Malfurion Tempestfúria contra Hexar. Que a caçada comece. Tenho que proteger a natureza. KITUM! 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 Tá feito! Você é o meu mestre? KITUM! 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 Você ouve o chamado dele? É assim? Que tu! Pela vida selvagem Tá feito Ouça com atenção Pela vida selvagem Está vindo! Aquela vida selvagem Foi sua culpa Pela vida 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 selvagem. 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 Opa, eu quebrei um diamante. Pela vida selvagem. 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 Tchau, tchau.